Oi! Quero te agradecer, quero te agradecer pelas mensagens boas que eu tenho recebido de você que tá aí do outro lado, de você que tá assistindo o vídeo. Obrigado! Receber palavras de carinho é muito bom e eu faço isso aqui com amor porque eu recebo todo esse carinho aí de você que tá do outro lado e tá assistindo esse vídeo. A gente sempre tenta dar o melhor aqui, que a gente consegue. Às vezes não consegue, mas a gente tenta. Obrigado! Sempre! Ah! Vou falar na lata! Salve, Reginaldo! Beleza? Aqui é o Fábio Tsumaré. Manda bala no som do Erosmith. Holy My Soul. Valeu! Educadora, toca mais alto! Educadora, toca mais alto! Ó! Depois que você fizer o seu pedido, não esquece, manda o nome completo. Tá valendo hoje no programa um kit da Radinha. Vem a camiseta mais o boné, a barreta. Boné, a barreta. É o que tá valendo na bagaça. 996663917. Deixa eu ver o que é que vem. Boa noite, Reginaldo. Aqui é o Verde. Beleza? Hulk? Reginaldo, manda bala no som do Marcelo D2 aí. Educadora, toca mais alto! E eu tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto, porém, que engraçado eu serei dessa vez.